Alô, amigos e amigas do canal Uma Luz para Fisioterapia. Estamos aqui, novamente, batendo um papo saudável com vocês, trazendo mais coisas e mais informações para que você tenha uma vida equilibrada. O assunto de hoje é o seguinte, combata a enxaqueca com suco de uva. As enxaquecas podem arruinar o seu dia. A dor é tão extrema que muitas vezes leva a náuseas e vômitos, bem como a sensibilidade à luz e ao som. Esta é a razão pela qual a maioria das pessoas com enxaqueca só quer rastejar para um lugar escuro e ser deixada sozinha até que diminua. Infelizmente, as enxaquecas são experimentadas com mais frequência por mulheres do que homens. Mais de 85% dos doentes crônicos são mulheres. Mas isso não significa que algo não possa ser feito sobre a dor da enxaqueca. Enquanto as dores de cabeça são espontâneas e não vêm com outros sintomas, as enxaquecas são o oposto. Com uma enxaqueca, você torna-se sensível à luz ou ao som, experimenta aúreas visuais ou vê estrelas e pode ter uma mudança de humor. Você também pode experimentar um centro incomumente agudo de paladar ou tato. As enxaquecas podem até começar durante o sono, enquanto as dores de cabeça não. Alterações psicológicas podem ocorrer antes e durante uma enxaqueca, incluindo sentir medo, confusão, fadiga, sede ou mesmo fome e também problemas de memória. Alterações fisiológicas que podem acompanhar uma enxaqueca, fraqueza, dormência ou formigamento nas mãos ou no rosto, tonturas, desmaios, náuseas ou vômitos. Os sintomas de uma enxaqueca começam com um ou dois dias antes do início real, tais como rigidez no pescoço, irritabilidade, depressão, constipação, bocejo frequente e desejos estranhos de comida. Existem muitas maneiras diferentes de uma enxaqueca pode ser desencadeada. Embora os cientistas ainda não tenham identificado uma causa, há uma coisa que sabemos, o truque para evitar as enxaquecas, evitar o que as cria em primeiro lugar. Os gatilhos são os seguintes. Alimentos salgados ou envelhecidos, como queijos e salames. Deficiências nutricionais. Se você está constantemente perdendo refeições, provavelmente terá crise de enxaqueca. Conservantes e adoçantes. Os adoçantes artificiais, como a aspartame e a esplenda, além de conservantes alimentares, como o glutamato monossódico. Estimulação sensorial. Luzes excepcionalmente brilhantes, ruídos altos ou cheiros fortes, pode desencadear uma enxaqueca. Alterações hormonais. As mudanças hormonais, desculpe, são um gatilho comum para as mulheres. Os níveis de estrogênio, que mudam durante esses períodos, também podem desencadear uma crise de enxaqueca. Medicamentos, como vasos latadores, como nitroglicerina, também podem causar. O estresse. O estresse mental e físico constante pode prejudicar sua mente e corpo se você não for capaz de controlar de forma eficaz. Isso vai desencadear enxaquecas. Alterações no ciclo do sono. Não ter sono regular e rotineiro o suficiente. Compensar o sono também não vai te ajudar. Mudanças climáticas. Mudança na pressão barométrica pode desencadear enxaquecas. Bom, e o suco de uva? As uvas contêm magnésio, vitamina B12, vitamina C e vitamina K, bem como muitos antioxidantes para manter o sistema imunológico forte. Embora seja conveniente apenas sair e comprar um suco de uva no supermercado, isso realmente não vai resolver muito das suas enxaquecas. O suco de uva das lojas é muitas vezes carregado com açúcar, o que desencadeia ataques de enxaqueca. E eles não contêm as sementes da uva, que contém riboflavina, o nutriente que elimina a enxaqueca. A melhor maneira de fazer um suco de uva é usando a uva inteira. Pele, semente e tudo. Outra coisa que você pode fazer, além de beber o suco de uva, é investir em um palito de enxaqueca totalmente natural, feito de óleos essenciais. Veja como preparar o suco de uva fresca em casa. Esse suco, que nós vamos falar agora, faz quatro porções. Você vai pegar cerca de meio quilo de uvas frescas, lavá-las bastante, tirar o caulezinho, depois vai colocar tudo no liquidificador com um copo de água, depois você vai coar esse suco e vai guardar em um pote na geladeira. Pode durar até uma semana. Você pode consumi-lo em natura ou com um pouco de gelo. Bem fácil de fazer. Sempre que você sentir uma enxaqueca chegando, beba pelo menos uma xícara desse suco de uva. Se você quiser fazê-lo antes do tempo, você pode fazer o suco e congelar em porções de uma xícara em frascos menores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.